Você não está cantando onde estão as pessoas não? Pode, pode. Se estiver jogando pode. Não, eu digo assim, a direita, a esquerda. Pode. Não pode é depois da rede. Certo. Meio dia. Meio dia. Seis dias. Horário de maravilha. Qual é esse? Um. Nove. Dois. Três. Certo. Como é? Meio dia. Sempre que alguém for dizer meio dia em frente. Às vezes a hora e a noite não. Pra aquele lado ali. O outro, né? Ajuda pra cá. É, aquele lado. A gente vai pela hora. Vai por aqui. Tem que pintar lá, né? Ninguém vai por cima, não. É bom você já estar em posição. Vai por aí, vai por aí. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, um caralho, posso posicionar. Vamos lá, vamos lá. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vem. Vem por aqui. Vem por aqui. Seis nem derruba. Vem por aqui. Vem por aqui perto, ó. Temos lá, vou vir aqui perto. Vamos lá. 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 Vamos lá.